Bom, e hoje o Morumbi, por incrível que pareça, vai ser palco de uma partida de Copa do Brasil, porque pelas quartas de final o São Paulo vai receber o Atlético Mineiro, a primeira partida dessa fase da competição, o jogo é às 9h30 da noite, mesmo horário de Bahia e Flamengo que se enfrentam na Arena Fonte Nova. Eu confesso que eu não sei como é que os jogadores do São Paulo vão conseguir entrar em campo depois de uma notícia dessa. Mas, inclusive, voltando aqui que eu acabei de me lembrar, alguns dos jogadores do São Paulo teriam dito que querem ir para o velório do Esquerda amanhã. Então, muito provavelmente, alguns deles podem acabar o jogo de hoje e já irem para o Uruguai para acompanhar a final, eles viram de perto essa cena aí tão complicada. Bom, para a gente fechar aqui, para fechar minha participação, hoje, às 3h, tem a cerimônia de abertura das Paralimpíadas, que vão acontecer lá em Paris, na França. São 255 atletas aí em busca de mais um recorde Brasil Paralímpico, que a Olimpíada após a Olimpíada tem um desempenho cada vez melhor, não acrescente, e começa hoje. Então, para quem quiser acompanhar as informações sobre as Paralimpíadas e tudo no mundo dos esportes, é só ficar de olho no portal e nas nossas redes sociais do Metrópolis Esportes. E a gente vai ter a galera do esporte todo dia aqui agora, porque falou de Olimpíada, vai ter que falar de Paralimpíada também. Se prepara, Rafa? Pode deixar.